Olá pessoal, muito boa tarde, vamos voltando aqui hoje, que dia que é? Já dia 20 de março, quero ver se esse mês ainda eu termino este curso aqui de Java C3. Então, olha só pessoal, o que eu vou mostrar agora? Vamos começar um conteúdo novo aqui, mostrando aqui um pouquinho sobre convenções de código e boas práticas de programação. Isso é uma coisa assim, muito importante que eu fui aprendendo na verdade na marra esse tipo de coisa, eu não tive esse tipo de instrução, fui sofrendo, fui aprendendo e agora estou passando isso aqui para vocês. Então pessoal, olhem isso daqui, olhem isso daqui, estão vendo isso daqui? Isso aqui é o meu pomar, claro, não está à toa aqui pessoal, pode ficar tranquilo que tem o porquê de eu ter botado essa foto aqui. Vejam que esse pomar aqui, ele está todo, isso aqui é na minha casa, foi eu que plantei. Então, isso aqui é um pé de pera, certo? Isso aqui é um pé de laranja, aqui atrás tem esse pé de pêssego aqui, certo? Aqui tem um pé de bergamota, certo? E aqui tem um pé de, esse aqui é, o que é mesmo? Isso aqui é um milho? Já não lembro mais o que é isso daqui. Não, isso aqui é, enfim, é uma fruta aqui. O que eu fiz pessoal? Eu quando comprei o terreno, e eu sempre gostei muito de frutas, eu louco por frutas, por árvore e tal, comecei a plantar que nem um louco, sabe? Que nem um condenado. Aí plantei, plantei um monte de coisa e nasceu tudo, beleza. Porém, comecei a ter problemas porque alguns pés de frutas começaram a não dar frutas boas e dar poucas frutas, demorar para nascer e tudo mais. Mas por quê? Porque eu não usei uma boa prática de plantação de frutas. Eu vejo que eu amontoei tudo elas. E, na verdade, existem para cada planta e tal, existem lá a sua regra. Por exemplo, tem que ter no mínimo um espaçamento de tanto entre as frutas e não sei o que lá, por causa de sombra, por causa disso, por causa daquilo, por causa daquele outro. Existem algumas regras que você tem que seguir para você ter um bom rendimento daquilo que você propôs a fazer. No meu caso aqui, o pomar de frutas. Na programação, é a mesma coisa, pessoal. Você também tem que usar de boas práticas de programação, de convenções, de código, para que você tenha um bom rendimento, para que você não perca tempo com manutenção, para que você tenha um código bem legível para o seu usuário, para as pessoas que vão estar trabalhando. Enfim, tudo isso é o que nós vamos abordar pela primeira vez. Em uma videoaula minha, estou abordando boas práticas de programação, usando convenções de código. Eu, inclusive, aqui nesse meu pomar, para você ter uma ideia, esse pé aqui, de fruta, esse pé de bergamota, eu tive que arangar fora, está certo? Aí, esse pé de pera que está aqui atrás, estava espremido aqui, eu tive que arangar fora. E atrás, que nem dá para ver, tem um pé de cereja aqui. Então, aqui, o que aconteceu? A laranja comeu tudo o resto aqui, né? Então, realmente, você tem que usar boas práticas técnicas, ter conhecimento, para você não se arrepender depois, tá ok? E isso que eu estou falando, pessoal, não é uma coisa que eu nem iria estar falando, tá ok? Se vocês acessarem o site da Oracle, vamos acessar aqui, onde é que está aqui? Site da Oracle, olha só. Aqui, se vocês entrarem aqui no www.oracle.org, TechnoWork, Java, JVC, Documentation, Código e Convenções, olha aqui, 13.136.057.html, esse link aqui, ele tem aqui, então, aqui, ele está dizendo aqui, as Convenções de Código para Linguagem de Programação Java. Isso aqui, pessoal, é uma coisa extremamente antiga, tá certo? E eu não sei como é que eu não tive esse tipo de coisa na faculdade, mas isso aqui é uma coisa bem antiga, tá certo? Então, aqui, ele tem algumas convenções que ele sugere que você deva seguir. Cada linguagem, pessoal, tem a sua convenção, a sua boa prática de programação, certo? E vou iniciar aqui, mostrando aqui, ó, esse cara aqui, por que se ter convenções de código, né? Para que isso? Então, vamos abrir aqui, tá, olha aqui, ó, tá aqui, então, olha aqui. Então, o que ele está dizendo aqui, Convenções de Código para Linguagem Java. Aqui, ele está dizendo, por que ter convenções de código? Por que isso? Convenções de código são importantes para os programadores por um certo número de razões, ele está dizendo aqui. Aqui, a primeira delas, isso é a própria Java que está me falando, tá, pessoal? 80% do custo do tempo devido de uma peça de software vai para manutenção, certo? Ou seja, o tempo gasto em um software, a maior parte vai para manutenção, muito mais manutenção do que para o desenvolvimento propriamente dito. Ou seja, você perde mais tempo dando manutenção do software do que programando ele propriamente dito, tá certo? Por isso que você deve usar, então, essas convenções de código, essas boas práticas de programação, tá certo? O que mais que ele está me dizendo aqui, nesse segundo item aqui, então, olha lá, dificilmente qualquer software é mantido por toda a sua vida pelo autor original, certo? Então, isso aqui é o que está me dizendo. Significa o quê, pessoal? Uma empresa contrata alguém para contratar um software. Você vai lá, começa a desenvolver o programa. Mas, dali a pouco, acontece o seguinte. Ah, você arruma um outro emprego. Ah, alguém lá ofereceu mais, você saiu. Ou você foi, migrou para outro projeto dentro da própria empresa. Ou o cara morreu, que já aconteceu. O programador faleceu, vai fazer o quê, né? Para morrer, basta estar vivo. E aí, como é que fica? Então, normalmente, o software não tem o início, o meio e o fim pelo mesmo funcionário, pela mesma pessoa. Então, você precisa usar boas práticas para quê? Para que o próximo cara que for pegar aquele teu código consiga dar continuidade a esse projeto. Porque senão, cara, ele não vai conseguir, tá certo? Inclusive, tem um ditado que diz assim, Eu, pelo menos, uso isso aí. A pior coisa que existe, pessoal, é você querer mexer em um programa feito por terceiros. Por quê, pessoal? Porque existem diversas formas de você chegar ao mesmo resultado. Diversas maneiras, certo? E como cada pessoa pensa de uma maneira, cada cabeça é uma sentença, então, a pior coisa que existe, ao meu ver, é você mexer num código feito por uma outra pessoa, certo? Inclusive, já aconteceu, né? Por exemplo, eu, quando trabalhava com Clipper, meu Deus do céu, tinha um programador que fazia de um jeito, aí na mesma empresa, o outro programador, em outro software, tu olhava a programação e era completamente diferente, tá certo? Então, se tu tivesse que seguir aquele software, meu Deus, até tu entender o raciocínio lógico da pessoa, até tu entender por que ele fez aquilo lá, ainda mais quando não tem uma documentação. Além do cara, às vezes, não seguir uma boa prática, às vezes, ele não seguir uma convenção de programação, aí, muitas vezes, até ele não documenta aquilo que ele estava fazendo. Aí, meu Deus do céu, aí é um Deus nos acuda, né? Aí, salve-se quem puder, porque para tu entender, às vezes, vai valer mais a pena você pegar e começar a fazer o software do zero, certo? Do que você tentar entender aquele software e tentar dar continuidade aquilo lá, tá certo? Então, pessoal, o que eu digo? Façam certo agora para vocês evitarem dor de cabeça lá na frente, tá certo? Até porque é o seguinte, aí, hoje, eu começo a fazer um software para alguém, beleza. Eu não uso boas práticas, não documento, eu sou aquele miguelão lá que faz as coisas de qualquer jeito, beleza pura. Comecei a fazer, pessoal, hoje é tranquilo, hoje eu olho aquele código, por mais que eu não tenha documentado, por mais que eu não tenha identado, por mais que eu não tenha usado boas práticas, convenções, beleza, hoje eu olho porque eu vou lá, amanhã eu vou olhar, vou saber o que eu fiz, na semana que vem, de repente, já vou ficar em dúvida por que eu fiz aquilo lá. Cara, daqui três meses, meu amigo, daqui três meses, pode ter certeza absoluta, se no dia que tu fez, tu e Deus sabiam o que estava fazendo, pode ter certeza que daqui três meses só Deus vai saber o que tu fez, porque você não vai mais saber para que serve aquele código lá, tá certo? Então, pessoal, tem que usar boas práticas de programação sempre, tá certo? Uma outra coisa que ele diz aqui embaixo, então, aqui, tá, tá, convenções de código, melhore a legibilidade do software, permitindo que os engenheiros, deixa eu ver aqui, tá tentando ler aqui em inglês, permitindo que os engenheiros, para entender o novo código, mais rapidamente e completamente. Beleza, então, na verdade, isso aqui é para dar mais legibilidade, certo? Na leitura do teu software, tá certo? E a última coisa que ele está me dizendo aqui, então, se você enviar o seu código fonte como um produto final, você precisa ter certeza que está bem limpo os códigos, como qualquer outro produto que você for criar, tá certo? Enfim, pessoal, o que eu falei aqui agora para vocês, não é o Nerison da Gaita que está falando, é o Java, são convenções, e qualquer linguagem, você tem que fazer isso, senão vai ser muito complicado. Ainda mais se você trabalha em uma empresa, se você trabalha em uma empresa, você tem que fazer bem limpo para que, se você sair, uma outra pessoa conseguir dar continuidade. Se você tem a tua própria empresa, se você quer que a tua empresa cresça, vai ter que fazer isso aí, senão você vai ter muita dificuldade de manutenção e gastos exagerados e tudo mais, tá ok? Então, só tenha a ganhar, então, no próximo vídeo, além de diante, vamos dar continuidade, vamos implementar aqui alguns exemplos aqui, mostrando, então, como usar essas boas práticas de programação, tá ok? Um abraço, até mais e tchau. Tchau.